O que é que te ligou? Caralho, que bicho fila da puta, velho. Ô, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Calma, tô chegando aí, tio. Tô chegando aí. Quem é eu? Ah, meu Deus. O que? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém vem pra cá. Não, é, o bicho falou que não sabia o que tava jogando. Quem? Felipe Nolato, moleque aí. Ele é novato, cara. Nolato. Bicho, a gente tá passando pelo mundo da larva, velho. Pelo menos quando a gente for fazer o portal pro Nether, vai ter bastante. Só tacar uma água aí. Não, não, socorro, velho. Eu vou morrer aqui então, velho. Meu Deus, velho. Então, quebra ali. Minha prima galinha ali, velho. Minha prima galinha. Tuas primas não eram vacas? Eita porra, aqui em casa tá rolando um eletro muito top. Muito, muito, muito top. Na moral. Na moral. Bicho, tu faz isso de novo. Olha aí, o bicho comeu suas primas. Que eu saiba, a brincadeira é só entre eu e o Gregory. Vixe. O serveiro é do cara, parceiro. Foda-se, mas é brincadeira entre eles. Não, pode ser tuas primas, tua tia, tua mãe. Minha irmã é uma vaca, velho. Quem quer que ela é ali, ó. Na moral, sério mesmo. Na moral. Bicho, tu quer dar de novo. Quando nós chegar aí, nós vai gravar, beleza? Tá, mas vem aqui, cara. Puta que é o pariu. Nós tá chegando, porra. Já estamos debaixo. Já estamos debaixo. Da floresta, velho. Vai tomar no puto. Dá a picareta aí. Ah, não. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Pega tu aí. Ó, tem um cavalo aqui, ó. Eu tenho cela. É meu. Eu roubei a cela de tu, mas o cavalo é meu. Não, não. Esse cavalo não tem cela. Não, o meu e o do Marcos tem cela, sim. Não, mas o cavalo que eu tô não tem cela. Se for um preto, é meu. Preto com listrado? É. Ah, então é teu. Com bolinhas e bonecas? Que bolinha, moço. Minecraft tem bolinha, não. Né, cara? Ah, vocês entenderam, né? Entendi, não. Não, não. Vai acrescentando, né? Filha da puta, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tu tem papo? Pô, o que você tá escrevendo? Ah, deixa. Já quebrei aqui a terra. Ah, não. Perdi um pack de ferro, velho. Dizem que o Minecraft é todo quadrado. Mentira. Por que é mentira? Porque o Elmo não é quadrado, as botas não é quadrada, a Enderpill não é quadrada, o Wolf não é quadrado. Isso é o que você vê, né? É, ele falou, é o Elmo Capacete, o que ele quer dizer. E puta que pariu, quem é que tá botando pra eu ouvir minha própria voz? Mano, alguém pode... Nossa, eu teria subido isso. E leve. Já chegamos na ilha, só vai ter que subir daqui a pouco. Ai, meu Deus, velho. Vai subir o morto alemão agora, porra. Nós estamos no nível 12, velho. Mó de boa. Mano, velho, vocês vão demorar demais. Enquanto isso, eu já achei um diamante aqui. A gente já achou 10. 21? Coloca lá. Aperta lá de novo. A gente tem 21. É pra ter 27, porque eu achei 6, mas bugou. E o que vocês vão fazer com esses 27, essas coisas? Uma casa de Dima. Mano, vai te fuder. Vai fazer o caralho. Vou quebrar todos os blocos e fazer uma armadura pra mim, daí. Aí eu vou te matar, vou pegar os Dima de volta e vou refazer a casa. Daí nós vamos entrar em conflito. Ah, vai ser briga, é? É. Ai. Minha prima aqui, mais uma prima minha aqui, perdida. Aqui do lado, mano. Cadê meu arco flash? Isso tudo é medo, Gregor. Alguém pegou meu arco flash do meu caú, velho. Não fui eu, eu fiz o meu. Nem eu. Ô, manda a textura aí, velho. Manda a textura aí do arco. Não vou mais. Eu te dou o arco que eu tô aqui. Vai fazer o quê? Dá pra essa água, hein, mano? Tá dentro? Aqui, ó. Peraí. Mano, bagulho filha da puta, velho. Bagulho filha da puta. Cadê tu, Gregor? Eu só continuei no reto. Tem obsídio aqui. Eu sei. Namoral. Tem mais água aqui. Namoral. 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 Troca o disco. Eita, porra. Bom dia dos homens. Será que esse aqui é o mundo da larva? É o inferno, mano? Namoral. Não sei. Namoral. Nós tá no nível baixo, né, fi? Só que nós vai achar a larva. Pega aí. Caralho, bicho. Que pai. Peraí, já vou aí. Eu já sabia que você não tinha pica, cara. Ô, não é bom a gente tá na raveira? Eu também. Tem um creeper vindo aqui. Ai, tô sem espada. Tá fulgando. O Marcos é ninja, fi. O bicho mata o creeper é sem negociar. Ó, tem um problema. Aquele baú que a gente deixou, véi. Tá, tipo, muito atrás. Muito, 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 muito atrás. E, tipo, lascou, né, véi? Tem um mini capiroto vindo ali, véi. Pega ele lá. Eu? É, eu vou continuar indo aqui. Olha ele lá, o mini capiroto vindo ali, ó. Esse bicho é ligeiro, mano. Ixi, Maria, tem um bocado. Eu queria a terra, mas não tem. Acho que eu tô perdido, véi. Mas tu tá com o resminimétrico. É, vocês desceram pela mina do Marcos? Não. A gente foi dar um rolê, achou uma mina, né? E continua. Chata. Moço, o carro vai pra cima logo. É mais fácil, não? Não. Minha picareta acabou. Minha picareta, né? Acabou, né? E como é que você tá acabando, velho? Essa aqui tá no final, quebrou. Deixa eu fazer um workbench aqui. Ah, não. Já tenho. Na moral. Na moral. Chega aqui, Marcos. Chega aqui. Só uma coisa que eu achei sacanagem é você ter quebrado meus vidros e colocado terra nele. Nós não quebrou, não. Foi o... Foi o... Foi aquele caminha lá. É. Alexandre, Alex, sei lá como é o nome dele. E por que ele fez isso? Porque ele explodiu. Ele foi aí, aí o clipe explodiu. Peraí que meu... Tá dando lag. De novo. Tá legal. Ele quebrou os vidros e colocou terra. Ele fez zigue-zague, velho. Ele fez zigue-zague. Depois que eu chegar aqui em casa, vocês vão ver. Vai demorar. Vocês deixaram de terreno? Sabe que tipo assim, ele encheu minha casa inteira de terra, velho. Ele flodou, meu, a minha casa. Ele o quê? Flodou, ele... Graf... É... Ele fez vandalismo. Nossa, velho, a festa aqui em casa tá até agora. Mãe esse povo embora. Manda nadar não, filho. Ai, meu irmão, vai com esse povo aqui até com a da... Pica no teu cu. Vai tomar seu cu! Pica chua. Pica chua.